Aos domingos dia, passear de canoa Nas vidas da vó Ai, ele vai ficar aqui para as vacas não virar Ai, que lindo Sem lembrança daquelas festanças Onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia sem ter alegria O mundo judia, mas também ensina Estou contrariado, mas tão delocado Eu sou bem guiado pelas mãos divinas Ela está gravando, Vanessa? O rapaz está aqui para não deixá-las descendo Olha lá Ele vai fora Ai, que bonitinho Ele meio que se perdeu Olha lá, os pequenininhos no meio, tadinho Olha lá Olha lá, viu? Ele não sabe Você perdeu da mamãe Olha lá